A CPI da Covid aprovou o banimento de Bolsonaro das redes sociais, hein? Olha que coisa. Será que isso significa que o Bolsonaro vai ser removido de todas as redes sociais e não vai poder falar sobre isso, sobre nada nas eleições, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Freire, Marx, Gadovac, estado de exceção é a regra, atropelam comunistas como o Cessna, J. P. Costa, escutem Cajá Gogô, propriedade justnaturalista dos galos, servidor público do Ancapistão e direitos humanos dos armamentistas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a CPI aprovou o banimento de Bolsonaro das redes sociais e coisa e tal, o nego está anunciando como se fosse assim, não, aprovou agora ele vai ser banido, tem que banir coisa e tal, não, não é isso. A CPI decidiu pedir ao STF o banimento de Bolsonaro por conta daquela notícia que ele falou na última live dele, eu fico até com medo de falar aqui no YouTube, porque o YouTube bane por qualquer coisa, mas a notícia falsa de que a vacina de Covid daria AIDS, um negócio assim. Enfim, então a CPI aprovou o pedido de banimento do Bolsonaro ao STF. Agora, é lógico, o STF tem que avaliar esse troço aí e o STF tem um problema com isso, que é justamente o fato de que não existe crime de fake news no Brasil, a verdade é essa. Então, o que vai acontecer no final das contas, o STF vai encaminhar isso pra PGR, a PGR vai sentar em cima ou vai dizer que não é cabível, porque não é cabível mesmo, não existe crime de fake news no Brasil, né? Então, no final das contas, o que eles estavam falando aqui, esse negócio todo que eles estão dizendo aqui, não que Bolsonaro vai ser banido das redes sociais, veja, ele foi, ele teve os vídeos retirados do Facebook e do Twitter e ele teve um strike no YouTube. Essas plataformas podem banir Bolsonaro? Podem, elas podem, os termos de uso delas lá, meu amigo, dar um poder enorme a elas, elas podem banir qualquer um a qualquer momento. Então, de fato, o que a CPI tá querendo fazer com essa jogada é tentar incentivar essas companhias a banir Bolsonaro. Eu não acredito, do ponto de vista legal, não existe nenhuma base pra esse tipo de coisa, mas fatalmente isso é o que eles estão tentando fazer. Estão querendo dar um jeito de banir o Bolsonaro das redes sociais, porque eles imaginam que dessa forma vai ser mais fácil ganhar dele nas eleições do ano que vem. Eu acho muito pouco provável, porque se você reparar, a interação direta com o Bolsonaro é relativamente pequena. O que existe muito nas redes sociais é a interação justamente entre as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Então, esse tipo de coisa, tirar a rede do Bolsonaro, vai fazer menos, vai dar menos efeito do que eles imaginam que daria. De qualquer forma, eles estão animadões com isso. Eu fico pensando nisso. Se realmente é verdade esse troço que o pessoal fala que o Lula tá lá com 300% de chance de ganhar, que já tá com 99,999% dos votos do Lula, coisa e tal. Então, poxa, pra que essa preocupação toda desse pessoal de tirar o Bolsonaro das redes sociais, né? Realmente é uma coisa impressionante isso. Então, isso daqui, o que vai acontecer é que vai um pedido para o STF, pra esse tipo de coisa. Na prática, o STF provavelmente não vai fazer nada com isso. Vai depender de que ministro cair lá. Na verdade, no STF a gente nunca sabe, né? Que pode dar uma besteira. Pode. Mas o mais provável é que isso vá simplesmente para o PGR e o PGR não vai fazer nada, porque, de novo, não existe forma de você fazer esse tipo de coisa. Não existe crime neste caso, né? Aí você pode falar, ah, mas e todos os outros inquéritos das fake news e não sei o que lá e coisa e tal? Pois é, exatamente, né? Pra você ver como tudo aquilo ali foi forçação de barra do pessoal do STF, né? Enfim, o Bolsonaro não vai ser banido das redes sociais por hora, mas eu não descarto que ele seja banido ao longo do ano que vem, né? Veja, as redes sociais claramente estão no padrão esquerdista. Elas têm uma tendência muito forte pro progressivismo. Nenhuma delas gosta do Bolsonaro. Então, eu não duvido nada que, chegando o ano que vem, mais próximo da eleição, ele seja, sim, banido dessas redes. E aí, provavelmente essas redes não estão fazendo isso agora e não vão fazer isso agora por um motivo muito simples. Se elas fizerem isso agora, ele vai entrar na justiça, vai ganhar uma liminar, vai ganhar a decisão favorável na justiça e as redes vão ser obrigadas a recolocar o perfil deles. E pior ainda, no que elas recolocarem o perfil dele, elas não podem depois tirar, porque se está na justiça, aí a coisa fica na justiça. É lógico que quando isso chegar no STF, a coisa pode mudar, mas justamente esse processo todo do processo judicial até chegar no STF demora um tempo significativo. Então, no final das contas, não tem muito que eles possam fazer agora. Se eles fizeram agora, eles estão piorando a situação, o que eles vão fazer é, eles vão deixar para fazer isso próximo da eleição, que é onde isso impacta mais em Bolsonaro. E lógico, o Bolsonaro, aqui está falando, isso aqui é uma matéria do Globo, a suspensão das redes sociais faz Bolsonaro investir no aplicativo Telegram. O Telegram, a gente sabe, eles pararam de usar o nome Telegram, porque eles perceberam que eles estavam dando dica, né? Eles falaram, ah, eles estão usando o Telegram, está todo mundo com o Telegram, não sei o que lá, que corre o risco de ser bloqueado no Brasil, né? O Facebook, o Instagram e o YouTube tiraram o vídeo do Bolsonaro e coisa e tal, e aquilo que eu falei para vocês, o mais provável é justamente que isso aconteça, esse banimento definitivo dele das redes sociais aconteça ao longo do ano que vem, mais próximo da eleição, mas de qualquer forma, eles já estão planejando proibir o Telegram no Brasil. Eles estão fazendo uma força danada para isso. A questão toda é, vão conseguir ou não? Porque, veja, como eu falei para vocês, do ponto de vista tecnológico, é impossível proibir o Telegram. Você não tem como, né? Eles vão fazer o quê? Vão bloquear o DNS? Você muda o DNS. Vão fazer um bloqueio por IP? Você faz uma... usa uma VPN. Então, assim, não tem muito como eles bloquearem o Telegram no Brasil. Aí, dá mais um motivo para você ver por que que eles só vão bloquear Bolsonaro ano que vem. Por quê? Se eles bloquearem Bolsonaro hoje, dá um tempo grande do Bolsonaro mover a base dele para o Telegram, ou para o Getre, ou para a rede lá do Trump, o Trufe Social e coisa e tal. Então, no final das contas, isso gera uma possibilidade muito grande dele fazer essas mudanças no meio do caminho. Eles deixando isso mais para o ano que vem, eles querem justamente pegar Bolsonaro no contrapé. Se eles derem tempo para Bolsonaro se preparar, é menos pior. É pior para eles, é menos pior para o Bolsonaro, né? Pois bem, aí você vê aqui o pessoal fala que não, que a lei tem que valer para todas as redes sociais que operam no país. Não, meu amigo, olha só. O Telegram não está no Brasil. Ele não é uma empresa brasileira. Repara como é que esse pessoal está percebendo o problema desse ordenamento jurídico nacional baseado em fronteira? Como é que isso deixou de fazer sentido? Não faz mais sentido o ordenamento jurídico nacional. O que acontece nesse caso é justamente, mais importante do que ter a representante legal do Brasil, o que é exigido, é que a empresa cumpra o que a nossa lei determinar, e não sei o que lá. Não é razoável que uma empresa não cumpra determinações do Tribunal Superior Eleitoral. É assim, o TSE não tem jurisprudência sobre empresas que estão fora do Brasil. O fato da internet poder ser acessada de qualquer lugar do mundo não muda o fato que a empresa não está no Brasil, então ela não tem que obedecer o TSE mesmo. Isso é uma babaquice desse pessoal de ficar achando que o TSE agora tem jurisprudência sobre o mundo inteiro? Ele pode obrigar empresas no mundo inteiro? Ele está falando aqui que, em último caso, vai ser o banimento, a suspensão de serviços no país. Como se eles pudessem fazer isso? Eles sabem que eles não podem. Eles estão ameaçando. O máximo que eles podem fazer é coagir essas empresas grandes, a Oi, Claro, Vivo e coisa e tal, a barrar esse tipo de coisa, porque não tem firewall no Brasil. Se tivesse um firewall igual na China, eles poderiam realmente botar um filtro de IP ali e pronto. Mas aqui no Brasil não tem isso. O máximo que eles conseguem fazer é com essas empresas bloquear o aplicativo, e mesmo assim é altamente questionável, porque fica muito fácil de contornar esse tipo de coisa. A grande questão é essa. A esquerda está preocupada com Bolsonaro, continua muito preocupada com Bolsonaro por conta das eleições do ano que vem, e vão fazer de tudo para tirar ele das redes sociais. Não vão conseguir. atingir as informações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.